Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês de... Giuseppe tá ali brincando, gente. Eu vou me arrumar porque eu vou sair, vou ir lá pra avenida, vou comprar algumas coisas. Como eu tinha falado pra vocês no outro vídeo, no vlog anterior, que eu ia comemorar os 4 mil inscritos. E eu também quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que assistem os vídeos, que acompanham tudo. Tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Vou fazer uma maquiagenzinha aqui, só pra mudar essa cara mesmo. Vou fazer minha sobrancelha com um lápis mesmo, gente. Não vou usar sombra. Eu fiz antes com a sombra. Mas eu quero uma coisa mais rápida, porque eu preciso ir pra comprar as coisas lá no mercado. Vou começar pela minha sobrancelha. Gente, o Giuseppe tá muito sapeca hoje. Dei um banho nele, aí coloquei a roupinha nele. Essa blusinha que ele tá usando, gente, foi minha mãe quem deu ontem. Ela comprou ontem. Essa aí, gatinha, ele comprou mais uma. Pensa que lindinha que ficou nele, as duas que ela deu. Minha mãe é a única avó que ele tem, gente, presente, assim, na vida dele, sabe? Ele tem a outra avó dele, só que ela não dá muita bola, não. Tipo, visitar, essas coisas, sabe? A mãe tá todo dia aqui. Se ela não vê o Giuseppe um dia, ela fica doida. Ela vem todo dia. Nem que seja só pra ver ele mesmo. Então, gente, eu vou terminar a sobrancelha aqui já. Eu não sei se eu expliquei bem pra vocês. Vou fazer essa festinha aqui em casa, só pra comemorar com a família, gente. Não vai ter outras pessoas, amigos e tal. Vai ter só a família mesmo. Para, Giuseppe! Não vai ter outras pessoas, só a família mesmo. Até porque eu não posso gastar muito, então vai fazer uma coisa mais simples, assim, pra família mesmo. E é isso, gente. Agora eu vou passar um delineador. Acho que eu vou usar esse daqui, gente, que ele demora mais pra sair. Gente, assim, eu fui fazer um delineado. Era pra ser um delineado básico, bem fininho, bem delicadinho. Olha isso! Olha a grossura disso aqui. Eu fui usar o pincel do meu delineador mesmo e ele tá seco, ó. E como esse delineador não sai, eu vou ter que ir assim mesmo. Bem marcadão. Não que tenha ficado feio, eu não achei feio, gente, mas eu não queria um delineado, assim, bem grosso. Pelo menos hoje, não. Pronto, gente, agora eu vou passar esse batom aqui da Mary Kay. Olha essa cor aqui. Ela é... Ah, eu não sei, gente, o número, mas tá aqui atrás, ó. Estou pronta, gente, olha. Bem, sabe, bem básica mesmo. A blusinha que eu tô usando é essa daqui, eu tô com uma calçadinha. Tá muito calor, gente. Aí, como eu quero... Como eu quero usar esse cropped aqui, que é mais fresquinho, eu não pude colocar uma calça, porque ele ia ficar muito vulgar, sabe? Então, eu resolvi colocar essa blusinha aqui mais curta e a calça. Vou mostrar o calçado pra vocês. É esse daqui que eu tô usando, uma rasteirinha mesmo. O Jeff me deu de natal. A calçadinha, gente, é essa daqui que eu também ganhei do Jeff. O que você tá fazendo aí? Hein? Sai do sol. Vamos? Ó, a gente já vai levar ele no carrinho. O carrinho dele tá limpinho, eu lavei. Esse aqui é... Espelhinhos. Tem até um calendário. E estamos indo, gente. Já saímos de casa. Acabamos de sair de casa. Olha só o solzão que tá, meu, tá muito calor. Mas a gente precisa ir. O Giuseppe tá bem de boa ali no carrinho dele, ó. Nem chorou nem nada, não sei o que deu. Coloquei um suquinho ali pra ele, umas bolachinhas e tá indo bem de boa. E a gente tá indo lá ver o que a gente acha, pra comprar. Vou fazer pouca coisa, não vou fazer muita coisa. Mas vai ficar bem legal, gente. Acabamos de chegar aqui na avenida. A gente pegou carona com o namorado da Mili. Ai, nossa, a gente aliviou muito, porque... Tô bem mais perto, né? Daí a gente ficou com carinho do Giuseppe no porta-malas. Agora a gente vai ali no Morese, porque a gente vai comprar as coisas pra poder fazer os doces. Olha, gente, tem esse daqui, que eu sei que é bom, tá R$2,99. E esse daqui tá R$2,29. Eu acho que eu vou comprar esse aqui, porque esse aqui também é bom. Então eu vou pegar dois... Não, vou pegar três. Vou pegar três desse. A gente não pegou nem cestinha. Tá R$4,99. Ó, os leis condensados. O leis condensado tá mais... Desculpa. Tá mais barato que o Lá de Pai. É, R$4,19. Vou levar três desse aqui também, gente. Na verdade, tipo, vou levar quatro, porque tem que fazer o mousse, né? Vou levar quatro desse aqui. E o brigadeiro de madeira? O brigadeiro não. Eu já tô levando esse aqui pra fazer os brigadeiros. Olha, gente, eu vou precisar de copinhos também, mas não esses grandes. Eu vou precisar dos pequenininhos, sabe? Aquele de café. Mas aqui acho que não tem. Eu tenho pacote desse canudo aqui. Olha, a gente tem bastante coisa pra festa aqui. Ah! Forminha de docinho. Aham. Copo ralado também eu preciso. Olha, gente, esses balãozão ali. Bom, gente, não vou comprar agora, porque a gente vai primeiro na padaria do mercado. Daí eu vou deixar pegar depois as coisas. Mas já olhei, basicamente, o que eu preciso, né? Ai, que lindo. E é isso, gente. Nós vamos comer primeiro. Depois a gente vai comprar as coisas. E aí eu vou procurar aqueles balões que eu falei pra vocês que eu queria. Eu acho que eu falei no outro vídeo. Porque eu queria comprar aqueles balões metalizados. Ai, se eu encontrar, eu vou comprar. Gente, olha o pastel que eu achei. Olha o tamanho disso aqui. Tá bom, olha. Tá bom. O tamanho desse pastel, gente. Aqui tem as coisas que eu já peguei. Agora nós... Agora a gente tá aqui na padaria. A gente vai escolher uma coisa pra comer. Giuseppe. Giuseppe. Bebê. Tá sentando. Não consegue sentar, mãe. Olha, gente. Resolveu vir aqui na padaria. Nós não estávamos com fome, mas... A gente andou, andou pelo mercado, escolheu as coisas que eu iria comprar. E agora a gente tá aqui na padaria. Giuseppe tá aqui. Doido pra comer, né, bebê? Que delícia, mãe. Ai, a gente já peguei um pastel. A Minnie pegou uma coxinha. E o Giuseppe pegou uma mini coxinha. Gente, que delícia essa coxinha. Muito diferente das outras coxinhas que eu comi. A massa dela é muito macia. Essa partezinha aqui de fora é muito molinha, muito gostosa. Nossa, que delícia. Eu me arrependi de ter pegado um pastel. Saímos do mercado, gente. Agora nós estamos ali numa loja. Porque a Minnie quer comprar uns shorts pra ela. E o Giuseppe tá aqui no carrinho, comendo um docinho fine. Pera aí, Minnie. Minnie tá correndo de mim. E tem um caminhão bem na frente. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star. You fade away. Uh. I lie. Where are you now? Where are you now? Nós estamos parados aqui, gente. Na frente de uma farmácia. Porque eu e a Minnie tava tomando sorvete lá embaixo. Daí a gente terminou de tomar sorvete e subiu pra esperar o Jeff. Que eu vou lá na loja de comprar um negócio que eu quero comprar. Que eu mostro pra vocês depois, quando eu cheguei em casa. Daí eu mostro também tudo que eu comprei. E o short, que a Minnie também tá de boaça no carrinho dele. Não incomodou. Bebê, olha aqui. Giuseppe. Olha aqui. Baby sharp. Baby sharp. Gente, ele tá muito tranquilo. Tomou sorvete. Comeu o lanche dele. De boa. Estamos aqui na loja, gente. Que eu falei pra vocês. Bonita essa aqui. Estamos olhando algumas capas de almofada. O Giuseppe tá numa felicidade. Neném. Ele tá numa felicidade imensa, né? Pra tu, Minnie. Olha, gente. São bem bonitas. O Jeff tá me ajudando a escolher. Aí tem aquela ali, ó. De cachorro, ó. Gente, ainda estamos aqui na loja. Eu vou tentar escolher uma lingerie pra mim. Eu não sei cor. Ah, achei um meio pequenininho aqui. Tem muita coisa nessa loja, gente. Legal, assim. Olha esse. Que bonito. Olha esse tapete. Que maravilhoso. Acabamos de chegar em casa, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o shortinho da Amelie. Olha esse shortinho aqui que ela comprou. E lá no mercado, pra vocês que iam comprar as coisas pra festinha que eu vou fazer aqui em casa, pra comemorar os 4 mil inscritos. Eu comprei essa massinha aqui de pastel, olha. Olha, amor. Que pequenininha. Essa massinha de pastel. Calma, amor. Não sei quantos que vem. Acho que vem 24 massinhas nesse aqui. E aí comprei 3 pacotes dessa massa aqui, gente. Ela não tem muita diferença, ó. Quer dizer, tem sim, mas nem tanta. 3 pacotes, cada um vem 12. 1 molho de tomate pra fazer o cachorro quente. Que a gente vai fazer também. Eu só não comprei o pão porque hoje é quinta-feira. E aí vai ser domingo. Olha, gente. Comprei essa batata palha. 3 creme de leite. 1 guardanapo. 3 leite condensado. Um pouco ralado pra fazer o beijinho. E esse granulado aqui, ó. É bem diferente, olha. Não é o granulado normal. Esse granulado. Hã? Pra fazer o brigadeiro. E na loja que nós fomos por último. Que é essa loja aqui, por menos, o nome. O Jeff comprou essa camiseta aqui, olha. Pra ele. Compramos 3 capas de almofada. Olha, gente. Essa. Essa. E essa. E eu comprei. Eu comprei não. Tudo foi o Jeff que comprou, tá, gente? Esse pano de prato, olha só que lindo. Eu fiquei apaixonada por esse pano de prato. Eu não gosto dessas coisas de pano de prato, pôr no fogão e tal. Mas esse aqui eu fiquei apaixonada. Olha esse aqui. É de... Qual que é isso aqui, menina? Não. Donuts. 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 Rosquinha. Sei lá. É. Pra mim, o Jeff comprou esse sutiã aqui. Que vem com essa calcinha. Olha. Bem bonita. Tipo... É um conjunto, gente. Mas o preço é separado. Esse aqui é R$24,99 e esse aqui é R$10,00. É R$9,90. Uma cueca. Uma cueca pro Jeff. E... Um shorts pro Giuseppe, gente. Ó, o Giuseppe também ganhou. Um shorts. Olha que lindinho. O Giuseppe tá precisando de shorts. O Giuseppe ganhou duas regatas da minha mãe, que eu já mostrei pra vocês aqui. Ele foi. E uma vermelhinha que não tá aqui. E foram essas as comprinhas, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Do vídeo, do vlog, né? E agora o próximo vlog vai ser... Eu não sei se eu vou gravar um vídeo amanhã ou sábado. Mas acho que eu vou gravar fazendo os preparativos. Depois eu gravo a festinha pra vocês daí. E... Um beijo pra vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, espera. Pode dar mais coisa. Ah, é? Tá faltando bastante coisa ainda. Porém o Giuseppe vai comprar amanhã ou sábado, né, mãe? O que falta aqui é salsicha, pão, frango pra fazer o... Sei lá o que... O sanduíche, né? E o bolo vai ser surpresa, gente. Eu não vou falar pra vocês de onde que vai vir o bolo. Mas vai ser surpresa. Vocês vão saber só no dia. E é isso, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.